Olá meus amores, tudo bom? Vídeo novo começando, olha que coisa boa, então pra você que gosta muito de vídeo, então mais um vídeo pra você. O vídeo de hoje a gente vai estar ensinando como fazer esse vestidinho maravilhoso. Lembra de uma coisa, a gente já tem modelagem, não é? Ensinando como fazer para iniciante. Então acessa a playlist, na playlist tem maratona de iniciante. Corre lá, se você acha difícil, ir lá tá ensinando o beabá da modelagem pra você que é iniciante aprender. Segundo recadinho pra você, pra você que gosta de roupa sem molde, pra você que ainda não conseguiu fazer seu molde, tem uma playlist já de roupa sem molde, então corre lá e acessa pra você aprender. E pra você que gosta também de reformar roupa, que tá cheio de roupa em casa e não sabe o que fazer, vai lá na nossa reforma. Tem uma playlist também com reforma de roupa, então você vai se surpreender. O outro último vídeo então ficou maravilhoso. Então corre pra você assistir, tá tudo lá na playlist. Esse vestidinho que a gente vai tá fazendo, eu vou tá utilizando a modelagem base pra tá fazendo o vestido. Então o que que você precisa? Você precisa da modelagem base de blusa, modelagem base de uma saia reta e modelagem base de manga. E lá na playlist também já tem a playlist de modelagem base. Então você pode acessar pra você também conseguir aprender. Se você achar muito difícil, então você corre pra maratona de iniciante que é mais fácil. Então nesse vestidinho ele tem uma saia que é mais ajustada no corpo, você pode tá deixando ela mais ajustadinha. Ela tem essa manga godê que é muito linda e ele tem esse detalhe na parte da frente. Eu vou tá fazendo no estampado mesmo, eu não ia fazer no estampado, mas o estampado ele fica bem charmoso, fica bem bonito. Lembra que esses detalhes que eu vou tá fazendo, eu vou tá utilizando, eu vou tá mostrando pra você pra que você consiga visualizar. São os tecidos que você pode tá utilizando. Você pode tá utilizando crepe, pode tá utilizando uma viscose, um viscolinho, um linho pra fazer, uma sarja ou algum tecido que tenha elastano ou até mesmo alguma malha. Eu vou tá utilizando uma malha que tem aquela malha piquê, sabe aquela malha piquê? Então é bem bacana, ela não tem muita elasticidade, mas ela é uma malha que tem um caimento bacana, ela é mais grossa, ela é um pouquinho mais pesada. Então assim, e eu gosto muito dela. É o que eu vou tá utilizando pra fazer esse vestido. Eu não sei como é a parte das costas, mas mesmo que ela fosse aberta ou de outro modelo, eu faria ela fechadinha, porque senão eu também não estaria utilizando. Então, se você quiser, você pode sim utilizar de outra forma a fazer essas costas igual a da frente, poderia, com certeza. E você pode alterar, pode fazer ele longo, poderia fazer mais curtinho, enfim, qualquer outro detalhe, pode fazer sem manga, pode, pode fazer com uma manga normal, pode. Então, qualquer outra alteração que você queira fazer, dá pra fazer sim com esse vestido. Eu vou fazer a manga, a parte das costas padrão, a gente vai colocar um zíper nele, na parte das costas, tá bom? Pra tá utilizando. Mas também, se você fizer mais soltinho, mais larguinho, também nem tem necessidade de você colocar a parte do zíper, tá? Mas o zíper é mais pra dar essa cinturada desse detalhe que ele tem abaixo do busto. Então, vamos lá! E você que ainda não deixou seu like, corre, deixa o like, compartilha essa live, deixa nos comentários qual é a cor que você faria. Se você faria estampado ou você faria liso? Então, deixa aí nos comentários pra gente ficar sabendo já. Aqui nós temos, meninas, a modelagem base, como eu falei, da parte da blusa, que é essa parte até a cintura, e daqui pra cá, que seria a parte da saia. Quando você faz uma saia reta, lembra de você retirar esse bico, que forma aqui, tá vendo? Você faz assim, você retira. Você sobe aqui também, no final, um centímetro, pra não ficar com ele bico, no final do vestido, viram? E aqui na parte da cintura, a gente tem um detalhe pra esse vestido. A parte das costas, você viu que eu deixei toda aqui em vermelho, essa parte das costas. Que é pra você ver que eu vou colocar aqui, ó, um zíper na parte das costas. Se tiver com uma peça que já tem elasticidade, como, por exemplo, uma malha, você não tem nem necessidade de colocar uma pence aqui. Você pode vir aqui e já marcar um quarto do valor da sua cintura, e coloca, de repente, um centímetro só de margem de vestibilidade. Você não vai colocar o valor da pence. Mas se você tiver com o tecido plano e quiser ele mais ajustadinho, automaticamente você vai marcar um quarto do valor da sua cintura, os três centímetros da pence, e você vai fazer a sua pence aqui no meio. No meu caso, ele é uma malha. Então, uma malha mais grossa, mas é uma malha. Então, eu não vou colocar essa pence aqui. Eu vou marcar no meu molde aqui um quarto do valor da minha cintura, e eu posso colocar aqui, ó, marcando aqui. Tá vendo? Aqui tava molde base de blusa. E eu venho aqui, ó, e acerto, tá? Exatamente aonde eu quero. Então, ele vai ficar já mais justinho, né? Você precisa, nesse modelinho, saber da altura do seu busto. Qual é a linha de busto? Então, você marca aqui a linha que você já sabe que é a linha da altura do seu busto. Vem e marca aqui, que é pra você fazer aquele, criar aquele detalhe. Criada aqui a linha de altura do busto. O que é que você precisa? Marcar o entre seio. Aqui tá o entre seio. E você tem um valor. Você precisa marcar até o final esse valor. Você desce pelo menos uns oito centímetros, ou sete. E marca. Então, aonde que tá o seu busto? Se você que tá aí ficou confundida, aonde tá o busto, o busto estaria aqui, ó. Só pra você ter uma noção. O bico do seio e aqui a finalização da parte do seu busto. Então, a mesma coisa, a gente vai fazer as outras alterações. O pote dele é um pouco maior. Como que você vai fazer? Você vai pegar dessa ponta. Eu vou riscar aqui, meninas, em vermelho agora. Você vai pegar da ponta do teu ombro e você vai marcar aqui a largura. Ela vai dar da ponta do ombro pra cá, seis centímetros. Tô marcando em vermelho. E vou vir aqui. Esqueçam. Esqueçam essa linha daqui, meninas. Seis ou sete centímetros. Você vem aqui até a linha de cava. Viram? E esse valor também é proporcional ao valor que a gente faz da nossa alça. Então, esse valor daqui, você tem até aqui, ó. No busto. Tão vendo? Ó. E esse aqui fica aquela faixa do V. Então, aqui tem uma faixa. Tem uma faixa aqui que a gente faz. E aqui na parte das costas, a gente vai descer aqui, dessa parte aqui da ponta. Ó. E fizemos aqui parte das costas. Viram? Nós pegamos aqui, dessa parte do ombro, pra fazer a parte das costas. Foi. Veio até aqui. Daqui pra cá, agora, eu vou ligar. Eu vou fazer em preto agora. Eu vou ligar essa parte aqui, meninas, com a cintura. Olha aqui. Liguei na cintura. Tão vendo? Então, aqui vai ser a minha saia. Tá vendo? Aqui, ó. É a parte da blusa. Tão vendo? E aqui é a parte da faixa. Eu vou cortar o molde, pra vocês conseguirem visualizar um pouquinho melhor, tá bom? Fazer nesse estampado, eu vou cortar a parte das costas. Eu vou cortar ela retinha aqui. Deixa pelo menos 2,5 cm ou 3 cm pra bainha. E 1 cm pra margem de costura. Já é suficiente. A parte das costas, eu vou fazer inteira. Vocês vão observar como que vai ficar esse molde que eu vou cortar. Então, parte das costas, ó. Tô cortando aqui, que é a parte da nossa faixa. Né? Vou cortar aqui a parte da cava das costas. Cortando a parte que é do ombro, que não pertence. E agora, a gente vai separar o molde. Como? Eu corto... Eu corto aqui, ó. Tá vendo? E eu corto aqui. Bem na pontinha. Então, o meu molde da frente, ele fica exatamente nesse formato daqui. Tão vendo? É o que eu vou precisar. Esse aqui é o meio frente, que eu preciso cortar. E esse daqui, a minha faixa, que ela pode ser inteira aqui. Então, vamos posicionar agora o nosso molde aqui. Você precisa cortar mais uma vez essa faixa daqui, tá? Então, eu tô cortando a minha manga aqui um pouco maior, porque essa manguinha é mais curtinha. A do molde, tá? Vou acertar, né? Depois que a gente veste, a gente acerta. Ela tá aqui com 26, 27 centímetros. Já incluso aqui a parte da bainha, do acabamento, de tudo. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Ó, pegar essa sua manga, né? Virar aqui pelo avesso. E a gente vai vir costurando ela aqui, já. Vou passar um alfinete. A gente vai passar na máquina, tá? Você vai fazer isso com as duas mangas suas. Depois, quando você vestir, você sabe que a peça engodê, ela vai ficar dessa forma. E você tem que ajeitar, acertar ela também mais um pouquinho, né? A gente vem fazendo agora a montagem da peça. Tira a saia. Tira aquela parte do canto da blusinha, não é? Abre aqui, ó. Como é que vai tá a sua saia? Com esse bico. E essa parte vai tá com esse bico daqui. E a gente vai chegar até aqui. Então, você vira e começa a montar por aqui. Aqui pela ponta, tá? Você junta aqui pela ponta. É o principal. Até o bico aqui. E você vai virar assim. Tá vendo? Ele vai ficar com esse formato. Agora, a gente tem o quê? A gente tem aquela faixa que nós cortamos, né? Você vai cortar duas vezes, justamente pra você ficar com mais firmeza e ter um acabamento. Você vem aqui agora, junta uma com a outra e vai passar uma costura aqui nessa parte do meio. Que é justamente pra gente passar na máquina. Então, vamos pra máquina agora pra gente costurar essas partes. Então, costurando agora a parte da manga. Você também pode passar direto na sua overlock. Depois eu passo na minha overlock. E a gente vai costurar agora aquela parte do nosso V do vestido aqui. Ó. Então, você já fechou as mangas. Agora, você vai fechar aqui. E depois você vai passar no overlock. Aquela parte do V, daquela pala, aquela faixa que tem no V. Você vem aqui agora, costurando. Quando você costurou, você pega essa parte do Vzinho e faz um pique aqui pra abrir, tão vendo? E aí, você vai virar ele aqui, ó. Então, você vai colocar essa costura pro lado de cá, como se fosse um revel. E vai passar um pês-ponto aqui por cima. Vou mostrar pra vocês aqui. Então, aqui, ó. Passei, tão vendo? Um pês-ponto. Viram aí? E esse pês-ponto é pra ele ficar exatamente com esse formato já batidinho na parte de dentro. Aqui, então, está a parte da frente que nós costuramos aquela parte do V. Lembram? Agora, eu venho aqui. A parte do revel é pra trás, não é? É pro avesso. Ó. E eu vou juntar aqui agora essa parte daqui. Entenderam? Então, vamos juntar aqui a nossa peça aqui, ó. Você vai alinhavando aqui os dois juntos de uma vez. Que você pode passar a costura e depois passar no overlock. Vou passar o zigue-zague, quem não tiver. Quem não tá conseguindo ver no estampado, gente? O detalhe desse vestido é esse, tá? Então, é esse recorte aqui. Depois, o recorte V. Coloquei no avesso pra vocês conseguirem visualizar. Agora que eu prendi aqui, eu vou passar uma costura e vou passar no overlock. Tá vendo? E vê dessa forma. Depois, a gente encaixa as costas. E agora, a gente vem costurando exatamente essa parte aqui, que foi essa parte do Vzinho, né? Você pode já vir aqui, ó. Por esse lado aqui. Que é pra você pegar bem na pontinha e vir colocando aqui. Então, você vai ter, tá vendo? Esse efeito aqui, esse resultado, esse decote aqui. Tô aqui na parte do avesso, que é pra ficar melhor a visualização pra vocês. E aqui pela frente, você tem esse detalhe. Agora, a gente vai juntar a frente com costas. Vou colocar o zíper aqui agora. Parte da frente do zíper com frente do tecido. Você vira um com o outro. E você vem aqui alfinetando. Tanto de um lado, como do outro. Você vai fazer a mesma coisa. Pronto. Colocou aqui. Você vai virar. Eu vou posicionar assim, ó. Fica melhor também a visualização pra vocês. Tão vendo? E você vem encaixando agora aqui o teu zíper. Agora, a gente vem aqui pra costurar o nosso zíper. Como eu falei, o zíper é pra deixar a peça um pouquinho mais justinha. Mas se você não quiser, quiser fazer com as costas, com uma amarração, você também pode tá fazendo. Não precisa colocar o zíper. Ou se quiser deixar ele mais soltinho também, não tem necessidade também de colocar o zíper. Vamos costurando aqui agora o zíper. Misturei aqui já o meu zíper. Agora, a gente vai pegar aqui pela parte de dentro, né? Que é a parte da saia. Você junta aqui, ó. Que é pra fazer a finalização do zíper, né? Você segura ele aqui. Faz um pouquinho antes, ó. Costura. Vem juntando aquelas partes. Lembra de segurar o zíper, a pontinha pra ele voltar. E pronto. Vem costurando até o final. Aqui agora, eu vou cortar o meu revel da parte das costas que a gente vai precisar. Você pode cortar ele com 4 centímetros pra fazer o acabamento. Como eu falei, eu também não vou passar a entretela aqui. Tão vendo? Ou 3 centímetros. Prontinho. Você acerta ele. Deixa eu tirar um pouquinho mais aqui. Você vai vir aqui já com o zíper colocado. Vai posicionar dessa forma aqui. E você vai passar exatamente uma costura aqui. Tá bom? Agora, vamos passar a costura aqui no revel. Vai passar aqui por cima do zíper. Pronto. Passou por cima do zíper. Você vai virar essa parte aqui. Vai passar um pês-ponto. Igualzinho nós fizemos ali no decote V. Ó. Tá vendo? Vai ficar dessa forma aqui, pês-pontado. Você vira aqui e passa uma outra costura aqui pra prender. Mas antes disso, você passa um overlock aqui nessa parte sua. Tá bom? Então, você precisa ver se realmente tá batendo teu zíper. Tá vendo? Ó. Eu já vi que tá certinho aqui. Tá batendo uma costurinha com a outra. Aí sim, você pode vir e fechar aquilo, como eu falei com vocês. Tá? Então, aqui, você junta as laterais, frente e costas. Tá? Pra você conseguir alinhavar aqui, ó. Passa o alfinete. Experimenta sempre antes. Faz uma peça piloto. Pra você ver se tá tudo certinho. Pra depois você fazer o seu. Eu tô fazendo com uma malha. Eu tô usando linha normal na minha bobina. Você pode sim, se você quiser, usar uma linha, um fio de overlock. Tá? Olha como que tá aqui pelo avesso. Então, você vai pegar aqui. Presta atenção agora nessa parte do acabamento. Você vai pegar aqui, essa parte aqui, da parte da frente. Vai colocar bem aqui, juntinho com a parte aqui, ó. Das costas. Tá vendo? Um com o outro. E você vai envolver esse revel aqui das costas na parte da frente. Você vai fazer isso aqui. Tá? Tanto frente como costas. Porque assim o acabamento fica bem bacana. Mas antes disso, eu já vou passar o meu revel na overlock. Pra você ficar com o acabamento todo direitinho aqui. Então, vamos costurar aqui as laterais. O vestido. Eu já passei no overlock. Aquela parte do ombro, quem não entendeu, eu tô aqui, ó. Revel das costas, parte do ombro e parte da frente. Eu tô juntando, ó. Tá vendo que aqui tá o pês-ponto? Então, eu tô juntando aqui bem com a parte das costas. Vou virar o meu revel por cima da minha alça da frente. Virem? E agora, eu vou costurar tudinho aqui, ó. Quando você faz essa costura toda, ó, pra quem ainda não conseguiu visualizar, que você virar, ele tem esse resultado aqui. Tá vendo? Na parte do meio, ó. Entre a parte da frente e a parte das costas. Olha aqui. Tá vendo? Tem esse acabamento. Então, fica muito bacana. Tá? Você consegue ter exatamente esse resultado. Fica super legal. E aqui onde eu falei do zíper, eu já passei no overlock. Você vem aqui, ó. Vira e costura aqui por cima do zíper, né? Isso aí, tanto faz se você tá na malha, se você tá no tecido plano, né? O acabamento aqui é o mesmo, tá? Passou aqui, você vai desvirar e você tem aqui a parte do avesso. Tão vendo? Ó, aqui é a parte da alça, ela vai ficar maior por conta da frente. E agora, a gente vem aqui, com a minha manga tá fechada, eu vou adaptar a parte da manga. Então, como que eu vou adaptar? Aquela parte, que é a única parte costurada da manga, você vem junto com a lateral do vestido, que também já tá costurado, você vem aqui colocando. Vem encaixando ela todinha. Depois que você encaixou, que você vestiu, é que você vai tá vestindo e vai acertar se precisar. Porque a gente sabe que manga godê, né? Às vezes, a gente tem que acertar ela no corpo, né? No manequim mesmo, quando tá em pé. Às vezes, dá uma voltinha ou outra, você tem que ainda vir pra acertar, tá bom? Então, vem alfinetando e depois a gente vai costurar. Já vem costurando aqui. Na tua manga. Você vai passar aqui na overlock, vai fazer o acabamento da sua manga. A manga já tá toda colocadinha aqui, ó, meninas. Tá toda bonitinha, viu? A manga godê. Como que ficaria a bainha, né? Você vai vir aqui na parte da bainha, independente se é tecido ou malha, você vem aqui, ó. Dobrou uma vez, dobrou a segunda, pronto. Você passa uma costurinha reta aqui, tá? E como que ficaria a bainha da manga? Você tem algumas opções. Você pode fazer uma bainha de lenço. Já tem vídeo no canal ensinando como fazer a bainha de lenço. Você pode passar só o overlock, tá? Pra você conseguir fazer o teu acabamento aí na manga godê. Meus amores, nosso vestido ficou pronto. Pois é. Então, você que tava doida pra ver os detalhes, eu mostrei bem na parte branca, que foi a parte do avesso. Porque a gente sabe que no estampado é difícil mesmo. A parte das costas, eu não sei. Provavelmente ela tem uma abertura, mas se tivesse, eu também não faria. Então, se você quiser fazer com abertura, você já sabe. Usa o mesmo estilo da frente. De repente, amarra com uma fitinha. Ou faz igual nós fizemos. Nós fizemos um outro vestidinho aberto nas costas aqui no canal. Então, dá uma olhadinha nesse mesmo estilo que, de repente, dá pra você conseguir fazer do jeitinho que você gosta. Vamos ver como que ficou? Então, gente, olha que lindo, que maravilhoso. Essa parte da manga godê, gente. Essa manga é um arraso, tá vendo? E ele fica bem caidinho aqui, olha. No ombro, viram? Essa manga é show de bola. Olha que linda. O vestidinho tá aqui. Não dá pra você ver aquele detalhe, né? O detalhe tá aqui em V. Ó, vou fazer com a minha mão, onde tá exatamente a linha da costura. Então, tá estampado, fica mais difícil de ver. E daqui pra cá, tem exatamente aquele outro detalhe. Mas, tudo bem. Eu gostei bastante. Ficou bem legal. Você poderia colocar, de repente, de outra cor, né? Pra dar uma diferenciada também. Mas, enfim. A explicação do molde, eu acho que ficou bem claro pra você conseguir fazer o recorte em relação a esse vestido. Parte das costas, não tem mistério. Ficou retinha, como eu disse pra vocês. Coloquei o zíper. Olha aí. Parte do nosso revel. Gente, vestido pronto. Rapidinho, em dois segundos, pra você utilizar. Então, não é difícil. Já deixei na descrição desse vídeo o link ensinando como fazer modelagem base de blusa, de manga e de saia. E se você é iniciante, acessa a playlist de iniciante conseguir fazer as suas peças. Vou deixar na descrição desse vídeo. O vídeo que eu ensino como fazer é um vídeo de uma outra blusa que eu fiz essa manga. Então, lá tá ensinando como fazer essa manguinha, tá? Então, você acessa esse vídeo. E lembra que manga godê a gente faz, mas depois que a gente coloca, a gente sempre tem que dar uma acertadinha nela. Mas do resto, gente, olha, que lindo, não é isso? Então, vídeo pronto. Beijo no coração. Feliz ano novo pra você. Porque é a última terça-feira. Nossa, é isso aí. Aqui do ano, não é? Depois é outro ano. Então, beijo no coração. E até a próxima. Deixa aí nos comentários qual é a cor que você faria. Se você faria estampado ou não. Ou se você faria branco, que é a cor já do Réveillon tradicional aí no Brasil. Não é isso, gente? Então, beijo no coração. Fui. Tchau. Tchau.